E aí, família Tricolor, bom dia, amigo São Paulino, amiga São Paulino, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Antes de fazer qualquer coisa, antes de pedir like, antes de pedir pra você se inscrever, antes de pedir qualquer coisa, deixa eu corrigir uma informação, porque eu não tenho nenhum problema de vir aqui e corrigir informação quando eu erro, quando eu falo groselha. Graças aos amigos do canal, os inscritos, inteligentes, sempre bem informados, geralmente muito mais que eu, principalmente ao Felipe e ao Diego, eles me corrigiram de uma informação errada que eu passei pra vocês ontem e eu faço questão de corrigir antes de fazer qualquer coisa. A Prefeitura de São Paulo não exige mais o comprovante de vacina lá no Murumbi. Então, ontem eu falei sobre a venda de ingressos do jogo contra o Palmeiras, na segunda-feira à noite, falei dos preços e tal, total acesso, preços variam de 20 a 250 reais, 20 ingressos populares, 250 o camarote dos ídolos, e falei que precisava do comprovante de vacina. Não precisa. O Felipe e o Diego, o Felipe, inclusive, mandou até notícia pra mim. Obrigado, Felipe. E o Diego também, avisando o barulho, não precisa mais. E só, como eu fui no Murumbi há muito tempo, acho que eu fui contra o Ayacute a última vez, que eu fiquei doente, e não fui contra o América, eu achei ainda que estivesse precisando, mas não precisa mais. Então, você que vai no Murumbi na segunda-feira, não precisa mais de comprovante de vacina. Faço questão de fazer essa correção primeiro, porque senão, né, informação errada não dá pra gente passar. Então, fica aí só corrigindo a informação. Obrigado aos amigos do Felipe e ao Diego, porque passar a informação errada é... Outro dia, a gente vai fazer o vídeo dos comentários, né? Todo mundo gostou da ideia? Que legal, obrigado. Vou fazer a partir de semana que vem, depois do clássico, inclusive, contra o Palmeiras. Na terça-feira já tem o primeiro vídeo. Só pra vocês saberem como é que funciona. Na semana passada, depois de um pós-jogo do São Paulo, eu falei que o São Paulo, o Fernando Fernandes, que é o cara que coordena o departamento médico, ele é pediatra, né? Não tem nenhum problema, ele é pediatra, até porque o São Paulo tem tanto menino da base que é até bom ter um pediatra. E eu falei, o pediatra, né, que comanda o Departamento Médico, e aí um cara, um Lelezinho da Cuca, me escreveu, comentou xingando, me xingando de tudo quanto era nome, que eu tinha passado a minha informação, que eu tinha sido irônico, dizendo que o cara era pediatra. O Lelezinho da Cuca, o cara é pediatra. Então, quando a gente procura passar a informação correta, quando eu cometo esses pequenos erros, mas que são erros importantes, a gente precisa corrigir. Então tá corrigido aí, tá bom? Só pra você saber, não precisa mais do comprovante de vacina pra você entrar no estádio. Vamos falar do Anfutbol rapidamente, o melhor aplicativo de tomar o pra celular, onde você também pega, falando de informação de confiança, no Anfutbol também você pode pegar as informações de confiança sobre o seu time, no nosso caso sobre o Tricolor, muitas das informações que eu passo pra você diariamente são retiradas lá do Anfutbol, que é o melhor aplicativo de futebol pra celular, tá no primeiro link da descrição, e você já sabe que a grande novidade, um dos fatores mais legais também, além de ser legal, divertido, bonito, totalmente de graça. Então, você que curte futebol, baixa o Anfutbol, o melhor aplicativo de futebol pra celular, você que é São Paulo. Aí você põe minuto a minuto ali nos jogos, escalações, bom, legal pra caramba, você já sabe que eu sou fã do Anfutbol. Hoje, às 3 horas da tarde, a molecada do Alex entra em campo pelo Campeonato Paulista. O time que é líder do Grupo 11, tá com 15 pontos, 15 pontos? 15 pontos? Vai pegar o Nacional, lá em Cotia. Eu falo sempre Cotia, porque o pessoal que mora em Cotia não gosta que fale Cotia. Então, em Cotia, o São Paulo joga lá às 3 da tarde, tem 15 pontos. Aí o grupo tem o Aldax com 12, o Juventus com 10, o Grêmio Osasco com 8, o Nacional, que não ganha 3 partidas, também com 8, e o SC Brasil com 1 ponto. Se o São Paulo ganhar, já encaminha bem a classificação pra próxima fase. E a partida vai ter a transmissão da plataforma de stream Eleven Sports. Então, no vídeo da noite, eu falo pra vocês sobre o resultado, como é que foi. Eu acho que eu não vou conseguir acompanhar, que eu tenho um monte de coisa pra trabalho à tarde, mas eu faço as informações pra você no vídeo das 8 da noite, tá bom? Bom, sabe o que eu queria falar? Uma curiosidade pra vocês? a força do futebol paulista. Muita gente falou, muita gente fala assim, ah, Barulho, campeonato paulista, não vale nada, futebol paulista, futebol paulista e aquilo. Se bem que esse campeonato paulista, né, foi desvalorizado por muita gente até o domingo do segundo jogo da final, às 6 horas da tarde. Antes disso, o campeonato era um lixo, não valia nada, é paulistinha, né? Depois que o Palmeiras ganhou o São Paulo de 4 a 0, virou a Champions League, pra muitos, né? Da imprensa, tá falando, virou o maior campeonato do mundo, o Palmeiras, o campeonato paulista, dificílimo. Eu sempre defendi a tese que o campeonato paulista é o campeonato regional mais difícil do Brasil, que tem um monte de campeão de libertadores, tem um monte de campeão mundial, tem o campeonato mais difícil, disparado mais difícil. E o futebol paulista, olha que curioso, né? Pela primeira vez na história dos pontos corridos, apenas times de São Paulo ficaram na primeira posição do campeonato até a 11ª rodada, que a gente tá agora, né? Então, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, o trio de ferro comanda, e o Santos também teve ali na liderança. Olha só que esse número. Das 753 rodadas, né, de todos os campeonatos de pontos corridos, até a 10ª, desde a 1ª rodada dos pontos corridos até a última rodada, a 11ª rodada, de 753 rodadas, em quase 360 rodadas os times paulistas estiveram no topo da tabela. Ou seja, em todas essas rodadas, em 47%, quase metade das rodadas da história dos pontos corridos tinha um paulista como líder. Então, pra gente ver como o campeonato, o futebol paulista é... Fala que tem 25% dos times da Série A são de São Paulo, então... Mas esse campeonato paulista teve essa curiosidade, né? Até domingo não valia nada. Depois São Paulo ganhou de 3x1, não valia nada. Ah, paulista, não vale nada. Deixa os caras ganharem o paulista. Depois que... Domingo à noite se transformou... Da noite pro dia se transformou no maior campeonato da história. Rogério Sene, nosso treinador, bateu o recorde pessoal dele de invencibilidades, né? Ele tinha 13 jogos de invencibilidade na carreira, 14 jogos, e agora bateu o 15º jogo. Tá certo, né? Tem muito empate, mas tá invicto. O Rogério Sene perdeu o último jogo pro Flamengo, né? Aqueles 3x1 na segunda rodada no Brasileiro, e como mandante o São Paulo não perde desde março pro próprio Palmeiras aquele 1x0, ainda lá na fase de classificação do Campeonato Paulista. E aí, eu queria falar com vocês sobre Caleri Dependência, senão o vídeo vai ficar muito grande. Caleri Dependência é o seguinte, a gente tá com um problema muito sério, tem muita gente conversado comigo sobre o Luciano nos comentários, né? Muita gente achando que o Luciano não tem que ser titular, que o Luciano tem que perder a posição, tem que tomar o chá de banco, tem que dar chance pro Rigoni. O Luciano realmente vive uma fase muito ruim, apesar de continuar sendo brigador, o Luciano nunca se acomoda, mas tá devendo. Pra mim, ser brigador não é nem elogio, pra mim ser brigador é obrigação de jogador de futebol de São Paulo, ainda mais eles que ganham uma fortuna e tão devendo muito pra torcida nessa fase dos últimos anos. então pra mim correr, se dedicar, brigar, não é mais nada do que obrigação. Eu não... O cara que vai ser a camisa de São Paulo não tem essa obrigação. O Luciano, que tá com a titularidade Rizzo, tem uma média de 1,9 só, olha só, menos de duas finalizações por jogo. E mesmo assim, dessas duas finalizações por jogo, menos da metade ele acerta no gol, 0,8. Não faz um gol há mais de um mês, o último gol do Luciano foi contra o Fortaleza naquele empate, lembra? Ele fez aquela... Bateu a esquerda, aquela bola cruzada. Vocês acham que deve perder o lugar? Pra quê? Pro Rigoni? Porque o Éder também... Já vou falar números do Éder. E aí a gente fala de Caleri dependência, o artilheiro do campeonato, tem muita gente que faz as contas aí, se não fosse o Caleri o São Paulo tava na zona de rebaixamento. Tava, estaria na zona de rebaixamento. O último atacante brasileiro, atacante brasileiro, que fez gol, que marcou, o Caleri argentino, foi o saudoso Nicão, eu não sei por onde anda, o saudoso Nicão, naquele jogo contra o Cuiabá, que o Nicão chutou e a bola ia pra fora e desviou no pé, anjo, do Cuiabá e entrou. E aí teve gol do Reinaldo, teve gol do Nestor, mas atacante mesmo, o último foi do Nicão. Pra você ter uma ideia, aí entra o Éder, né? Entra o Éder no lugar do Luciano. O último gol do Éder foi contra o Bragantino, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Bragantino. E eu não vou nem falar do Rigoni, porque o Rigoni ficou, sei lá, desde uns cinco anos sem fazer gol, aí ele fez, nessa temporada, só contra o Mirasol e só contra o Botafogo. O Rigoni não marcou mais. Então, a fase dos nossos atacantes mostra a calera independência. Eu fico imaginando, se esses atacantes de São Paulo tivessem uma fase melhor pra equilibrar um pouco, né? Por exemplo, o Caleri faz dois, o Luciano faz um, o Caleri faz um, o Rigoni faz também, o Éder. A gente estaria o líder na tabela, não só pelo fator empate e entrada em óbito no segundo tempo, mas essa dependência. E aí, o que acontece? Com a lesão do Caio e esse problema no ataque, as informações são as seguintes. O São Paulo tá priorizando agora uma atacante. Atacante de velocidade, atacante. Tem que preencher esse ataque aí pra fazer dupla com o Caleri, pra fazer jogar pelas pontas. E a gente fez a enquete ontem, muita gente falou de meia de criação e goleiro, mas a prioridade agora do São Paulo é atacante, principalmente depois da contusão do Caio. E aí, sobrenomes, lógico que eu vou passando pra vocês aqui, porque agora, gente, o que acontece? Funciona assim, agora, como as pessoas sabem que o São Paulo tá precisando de atacante, então começa a surgir um milhão de especulação, todos os empresários da América Latina vão atrás do São Paulo pra oferecer pereba. Então, geralmente, oferecer pereba. Então agora, todo dia, provavelmente a partir de hoje, todo dia você vai ver uma especulação. Ah, São Paulo sonda fulano, sonda não sei quem. Aí você sabe como funciona, né? Aí perde um jogo, já aparece o Cristiano Ronaldo na saudade, você sabe como é que funciona. Em todo caso, eu vou apurando pra vocês e passando as informações. Mas a prioridade agora é contratar um atacante, porque a coisa tá feia mesmo, a gente viu aqui os números, tá bom? O Xbet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo, tá no primeiro link, primeiro comentário fixado, você clica, aproveita. Hoje eu vou, a gente volta às oito da noite com o pré-jogo, falando do Botafogo, a última vez que o São Paulo jogou com o Botafogo foi em 2021, teve o Reinaldo expulso, o São Paulo perdeu, conseguiu perder, e o Botafogo terminou criando na lanterna, porque o Botafogo jogou a Série B. todas as informações do pré-jogo de amanhã eu volto às oito da noite. Se inscreva aí no canal, deixa o like se você gostou do vídeo, por favor, ajuda muito no canal, pro crescimento do canal, compartilha o vídeo, agora tem essa história de falar também, agora tem que lembrar, pedir inscrição, pedir like pra compartilhar o vídeo, me falaram. Compartilha o vídeo, parece que tem até um botão pra compartilhar. Aí você concorre à camisa do São Paulo de goleiro, quando a gente chegar a 440 mil inscritos, presente da São Paulo Mania, tá sempre na descrição do vídeo o Instagram pra você ver os produtos, tudo que eu uso tem lá, e toca, que perguntaram da toca, tem lá, e aí eles entregam pro Brasil e pra fora do Brasil também, tá bom? Momento, uma guila rapidamente, João Adilson, de Joinville, Santa Catarina, um abraço, Leonardo, Leonardo Max, e pro Pedro Max, pai e filho, de Bragança Paulista, e pro Claudinei Marinho, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Fiquem com Deus, gente, a gente se encontra às oito da noite, tá bom? Bom almoço pra você, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, um forte abraço, tchau.